Olá galera do Youtube, mais uma vez Aurélio Veras aqui no canal Pintarte Rio trazendo para você mais uma novidade passo a passo você vai aprender como restaurar um banco de madeira você vai aplicar massa para madeira, lixar e aplicar o verniz na cor mog no alto brilho você vai ver que vai ficar um bom acabamento e o seu banquinho vai ficar novinho em folha já se inscreve no canal, deixa aquele like, comentário lá embaixo e não deixe de compartilhar nas suas redes sociais eu falo desse banquinho aqui, geralmente a pessoa tem um banquinho desse aqui em casa e as vezes vê, ah porque está velho, vou jogar fora, não se faz isso tudo tem recuperação, você observa aqui que ele está um pouco estragadinho algumas brechinhas na madeira e aqui, está vendo, nós vamos passar uma massa para madeira da cor dele, porém, eu já até passei algum um pouquinho aqui e tirei o excesso para poder gravar o vídeo para vocês o passo a passo então, eu tenho essa massa para madeira aqui a massa F12 essa massa é específica para madeira, para fazer reparos em chão de madeira no caso de chão de taco então, como eu tinha ela guardada eu vou recuperar esse banquinho aqui depois eu vou lixar e vou envernizar todos esses buraquinhos aqui vão desaparecer com essa massa de calafetagem o nome dela é massa de calafetagem calafetagem é exatamente o que eu vou fazer aqui eu vou fazer o que? ao invés de eu falar para você que eu vou tapar esses buracos eu vou calafetá-los ok? então, ela é assim, pastosa está vendo? é tipo um mingauzinho e você passa você passa no banquinho, nos buraquinhos e ela vai secar ela seca rápido, tá? seca bem rápido tem bastante buraquinho aqui não se preocupe com o excesso porque isso aqui você tira com a lixa ela é uma massa para madeira como eu já falei porém, ela tem uma secagem mais rápida ela não é acrílica, tá? ela é uma massa PVA, pastosa e ela tem os aditivos corretos justamente para aplicar em superfície de madeira depois que eu fizer todo esse processo aqui eu vou lixar e depois que lixar vai ficar muito bacana aí eu vou aplicar um verniz na cor mogno e ele vai ficar exatamente como está essa porta aqui tá vendo? essa porta aqui eu pintei antes ficou muito bacana e isso para você ver é só uma demão ainda eu vou dar a segunda demão vai ficar bem bacana mas vamos voltar aqui no banquinho eu não precisava nem passar em toda a superfície dele mas o que eu estou fazendo? eu estou fazendo questão de passar para quando passar o verniz ele ficar mais uniforme tá bom? não preciso encher muito de massa não olha aí agora já apliquei vou aguardar secar um pouco mais ou menos uns 40 minutos a uma hora agora vamos dar uma verificada aqui na parte inferior na verdade era para ter passado primeiro aqui embaixo mas aí eu vou deixar ele secar em cima e vou preenchendo aqui essas partes aqui ela fecha tudo é uma massa muito boa e outra coisa depois que aplicar ela ela não sai não sai que facilidade aí eu venho aqui faço um acabamento e deixo não se preocupa com o excesso não depois você tira com uma lixa pode ser lixa para a parede mesmo não precisa ser lixa exatamente para a madeira se você não tiver uma lixa para a madeira na sua casa você pode utilizar a lixa de número 150 ou 180 para a parede tá bom? eu estou falando a numeração da lixa porque você pode pegar uma lixa muito grossa 80 ou 100 e essa lixa vai vai estragar vai estragar o seu trabalho olha o tamanho dessa brecha aqui essa brecha aqui você tem duas opções você pode passar essa massa diretamente como eu acabei de fazer aqui ou então você também pode pegar pó de madeira aquele pó de serra misturar um pouquinho de cola branca preencher e depois passar a massa mas se você não tiver você pode exatamente colocar a massa diretamente como eu estou fazendo aqui viu? isso é uma questão de opção olha aqui pessoal o resultado é esse aqui eu peguei aquela massa que vocês viram aplicando aqui eu fiz eu ia aplicar em pontos estratégicos onde estava estragado porém eu resolvi fazer em toda em toda a parte do assento para que quando eu lixar ele fique por igual embaixo também só que embaixo eu fiz só nos pontos mais rachados como embaixo ninguém vai ficar vendo então eu fiz só onde realmente precisou vou lixar também então vamos dar procedimento aqui a nossa obra de arte lixar no sentido circular não precisa fazer muita força porque essa massa ela não é acrílica ela é uma massa base de água porém ela não é PVA tá? ela é uma massa que tem uma fixação mais forte do que a massa PVA de parede com cheio de massa de madeira você observa que já está dando um excelente resultado aqui na lixa na parte que está sendo lixada onde tiver esses pontinhos escurinhos é porque precisa lixar eu estou passando uma lixa de número 120 quando eu terminar de lixar com ela eu vou limpar claro tirar de pó e vou lixar com uma outra lixa de acabamento de número 180 tá? tá vendo? basicamente é isso aqui nas bordas aqui você pode fazer em qualquer sentido tanto circular como também assim acompanhando a curva da borda tá? é para dar um acabamento legal aqui ó estou segurando ele aqui com meus dois pés tá vendo? aí eu pressiono aqui para ele não andar aí eu posso filmar e lixar ao mesmo tempo vai ficar bacana gente daqui a pouquinho nós vamos aplicar o verniz então gente aqui vocês estão vendo que a superfície ela está bem lisinha tá bem lisinha mas eu preciso fazer um acabamento com uma outra lixa aqui como eu falei eu utilizei uma lixa 120 agora eu vou utilizar uma mais fina de número 180 tá bom? então eu já dobrei aqui a forma certa de você dobrar uma lixa é o seguinte você pega ela aqui inteira ela está inteira né? você rasga ela até o centro até o meio quando você rasgar você dobra uma parte sempre a parte da lixa para fora é papel com papel tá bom? faz isso depois você faz isso aqui agora você pega a lixa com papel e dobra para cá tá vendo? e pega a outra parte que sobrou e vira por cima dessa aqui tá vendo? essa é a forma certa de você dobrar uma lixa então aqui eu dei a primeira de mão na parte de baixo aí você me pergunta como você vai virar isso agora? eu deixei uma parte aqui sem pintar para eu poder colocar a minha mão para virar ele pronto virei agora eu vou pintar essa parte onde eu não tinha pintado antes aqui ó agora a parte de cima aqui escorreu um pouquinho mas não chegou a sujar o chão aí eu venho aqui com a primeira de mão também ó no sentido que o banco ele é ele é redondo então você vai fazer em formas circulares acompanhando as curvas do banco viu gente como é rápido aí eu vou fazer em movimentos circulares porque aí fica uma pintura bem uniforme de acordo com o banco ó olha que legal tá parecendo chocolate né mas é verniz e mogna pronto a primeira de mão foi aplicada agora eu vou fazer aqui as bordinhas ficou lindo né só que esse primeiro brilho ele vai ficar meio que fosco porque é a primeira de mão a segunda de mão aí sim vai ficar num excelente brilho se você olhar bem o vídeo como ele estava no início agora você vai ver que foi uma transformação olha aí perfeito agora vamos deixar ele secar Aurélio quanto tempo eu tenho que aguardar para dar segunda de mão isso é relativo isso vai depender muito do clima de onde você mora se o clima estiver quente você pode esperar aí no máximo uma hora hoje aqui não está quente mas está um clima bem fresquinho né estamos aqui no final da tarde então essa de mão segunda vai ser dada somente amanhã 24 horas depois porque já está anoitecendo e se eu aplicar uma segunda de mão hoje o que vai acontecer ele vai ficar todo liguento todo ruim e vai estragar o verniz do nosso banquinho então se você estiver pintando no final de tarde deixe a segunda de mão para o dia seguinte tá bom então está aí a primeira de mão na superfície foi dada agora eu vou fazer os reparos das laterais onde ficou faltando pintar ficou lindo ficou Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.